Sonho com estrelas futebolísticas à luz do verão inglês. Carros velozes em voo de luz vermelha. Matadores espanhóis a lutarem pelo topo. Titãs do ténis a aperfeiçoar o drop-shop. Mestres e equipas a preparar a tacada. Uma família italiana que os faz cantar. Sonho com tudo isto e mais do que posso dizer. Ciente de que um dia em breve, jogaremos. O desporto em direto está de volta. Porque os sonhos viram realidade. Ataquei no nosso empenheço ao nosso 0.25 Eso é um dos 3.5%.